Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Ouvir boas vozes e talentosas vozes é muito difícil Mário Paris esteve nos visitando Se um dia meu coração for consultar Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor E amor não é fácil de achar A marca do meu desengano ficou Só um amor pode apagar A marca do meu desengano ficou Só um amor pode apagar É isso aí, desculpe te interromper Queremos saber muito de você Mário Paris, olha só Mário Paris, você é uma ligação com a França? Não, isso é herança do meu pai Que era filho do escravo Que foi criado lá nos conventos de Minas Gerais E aí botaram o nome dele de Dionísio Bispo de Paris Porque ele se salvou várias vezes Ele ressuscitava Aí botaram esse nome nele de Dionísio Bispo de Paris Aí tem Paris aí para tudo quanto é lado agora Você é cantor há muito tempo? Ah, desde 1964 Olha Que eu tirei a minha carteira da Ordem dos Músicos Aí, por aí, passei a ser professor de violão E fiz concurso para o Teatro Municipal E cantei óperas E depois fiz as Serestas Trabalhei no cinema também com o filme Jesus Hino Brilhante Depois, e por aí afora, né? E também tem uma passagem no teatro Você é um apaixonado pelo teatro Ah, demais, né? Quando eu fiz aquela Maria da Ponte Do Guilherme Figueiredo Junto com aquela turma da Globo Que eram aqueles maiores, né? O Francisco Milani O Rafael de Carvalho Leonardo Villar Sander Breia Aí não larguei mais, né? E além disso, eu fazia muita ópera no Teatro Municipal, né? Fiquei lá há 40 anos Agora vamos falar da sua bolachinha Que fala muito de Minas Gerais Curvelo, Minas Gerais, presente Com Mário País Exato Olha só o seu CD que você está lançando E que já está para ser vendido Exato Tem que vender esse CD Ah, tenho vendido muitas lojas aí Armazém, Botequim, tudo Eu saio vendendo e todo mundo compra E faz o maior elogio Isso para mim já é minha vida artística Agora canta então a música sua Pelo menos um break Para dar um aperitivo para a gente Deixa eu te colher uma aí Ah, sim Essa música é Lua, Sol, Estrela e Mar De manhã o sol espanta A linda noite de luar E a lua que ficou branca Vai sumindo devagar Tem amor um pouquinho na janela Veja que coisa mais bela Lua, sol, estrela e mar O mundo que Deus criou Foi feito para sonhar Um sonho lindo começou Com a luz do seu olhar Vem, amor, vem de França Vem, amor, vem de França, não demora Veja o despertar da aurora Lua, sol, estrela e mar Adeus, querida Carinhos de vocês Eu levarei comigo Por toda a vida Nada fui, nada sou Que pena vou lhe deixar Sorrindo do meu amor Que só tem amor pra dar Meu amor, seu sorriso me liberta Vou seguir a rota certa Lua, sol, estrela e mar Hoje mesmo vou embora Para nunca mais voltar Vou por este mundo afora Cantando pra não chorar Onde afora a saudade me consola Vou levar minha viola Tua, sol, estrela e mar Adeus, querida Carinhos de vocês Eu levarei comigo Por toda a vida Obrigado Isso é uma balada? Ah, isso é uma seresta Assim da madrugada Que eu nem sei o que é Tem um ritmo de balada, né? Exato Olha, Mário, é um prazer Recebê-lo aqui no Gente Carioca Dê o telefone de contato Ah, exatamente Eu tenho o meu e-mail É Mário Paris Compositor Quem vai lá no palco MP3 Mário Paris Compositor Tenho 70 músicas lá no Facebook Que maravilha Você é um museu da música Isso é importantíssimo Exato Olha, obrigado por você ter vindo Muito obrigado, Fernando Muito agradecido Você veio de Minas Mas você é Gente Carioca Com certeza Obrigado mesmo Obrigado Isso aí É isso que nós precisamos A música popular brasileira Ao vivo Aqui no Gente Carioca Tchau 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 Obrigado.